Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Ele merece toda a glória A Ele a glória A glória Pra sempre Amém 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 Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia Obrigado.